As Garotas do Jair As Garotas do Jair As Garotas do Jair Eu sou o rei das mais certinhas As Garotas do Jair Eu sou o rei das mais certinhas Mulatas e lourinhas Eu sou o rei das mais certinhas As Garotas do Jair Vão deixar cair As Garotas do Jair Vão deixar cair Eu sou o rei das mais certinhas Mulatas e lourinhas São todas cair Eu sou o rei das mais certinhas Mulatas e lourinhas Eu sou o rei das mais certinhas As Garotas do Jair Vão deixar cair As Garotas do Jair Vão deixar cair As Garotas do Jair Vão deixar cair As Garotas do Jair A CIDADE NO BRASIL